A Espreita do Mal ou I See You Antes de tudo, eu gostaria de pedir a cada um de vocês Sabe aquela mensagem? Aquele recadinho Que faz toda a diferença aqui no coração A melhor crítica que vocês têm aqui no YouTube Dá uma impressão de que é um filme de terror pesado Mas não, é um belo de um suspense Além do fato de novos casos de desaparecimento de adolescentes e de crianças estarem vindo à tona Eita porra O nome original é muito melhor e faz muito mais sentido Que merda, hein? Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kine Mando E as considerações de hoje é sobre o filme A Espreita do Mal ou I See You Porque galera, o nome original é muito melhor e faz muito mais sentido Mas ó, antes de tudo, eu gostaria de pedir a cada um de vocês Sabe aquela mensagem? Aquele recadinho que faz toda a diferença aqui no coração do Kine Mando? Se inscrevam aqui no canal Kine Mando Se vocês querem ficar sabendo da melhor crítica que vocês têm aqui no YouTube Sempre trazem aqui pra vocês conteúdos pra que vocês não possam ficar perdendo tempo Procurando conteúdos aí no catálogo da Netflix E sempre com considerações e críticas Dando a minha opinião bem sincera A Espreita do Mal ou I See You Me surpreendeu muito Há tempo eu não vi um filme de suspense tão bom quanto esse Galera, que filme bom! Já adianto pra vocês o seguinte Vale a atenção de vocês Porque qualquer coisa que eu possa falar um pouco além Pode prejudicar a imersão de vocês Então esse vídeo não tem spoiler, tá bom? Dá uma impressão de que é um filme de terror pesado Mas não É um belo de um suspense que te prende até o final E te desafio em assistir e não se surpreender Com o plot twist que existe pro final do filme Basicamente o início do filme retrata O desaparecimento de uma criança de 12 anos Desaparecimento de crianças vão tendo Umas características meio esquisitas Porque acaba mostrando Conforme vocês vão assistindo o filme Que existiu um caso há muitos anos atrás A respeito do desaparecimento de crianças também Com aproximadamente mais ou menos essa idade De 10 a 12 anos E que sempre tinha como marca registrada Uma faquinha E essas características dessa maneira Que ocorreu Esses desaparecimentos Esses assassinatos Começou a voltar E de maneira incrível Vocês precisam assistir esse filme Porque é um puro de um suspense O personagem principal Que é o investigador Ele é um policial É o Greg O Greg é que é casado com a sua esposa Chamada Jack Eles já estão passando por um momento meio complicado Galera, não é spoiler Não vai prejudicar vocês Estão passando por um momento complicado na vida deles Porque dá a entender Que houve alguma coisa ali Pela Jack Que causou um conflito muito grande Na relação entre os dois Então o Greg e o Jack Já estão passando por uma situação Extremamente conturbada na vida dos dois Além do fato De novos casos De desaparecimento de adolescentes De crianças estarem vindo à tona Então isso tudo começa a mexer com a vida E o equilíbrio dessa família Além de existir aí No envolvimento A vida de um adolescente Que é o fruto de Greg e Jack O filho sabe sobre essa situação E ele também está passando por um momento bem complicado E tudo isso Vai se desenvolvendo de uma maneira muito interessante Porque do início Até mais ou menos a metade do filme Você tem uma visão Que é a visão primária Sobre as coisas que estão acontecendo Pela visão da Jack Pela visão do Greg Pela visão do filho E existe uma visão secundária Sobre o que está por trás A tal da espreita Ou ICU Ou quem está vendo essa família por trás De tudo isso que está acontecendo Sobre a história É um filme que quando eu terminei de assistir Eu fiquei Meu pai do céu Eu comecei a ficar nervosa Porque me arrepiou Todo o plot de desenvolvimento De construção de perfil psicológico Trilha sonora Explicação Então assim O roteiro A direção E a interpretação Genial Que existe Desses atores Que estão envolvidos nessa história Faz a parada Te prender E você não suspeitar De absolutamente Ninguém Que realmente São os verdadeiros suspeitos Sobre essa história A espreita do mal É uma bela indicação Que eu dou pra vocês É realmente um belo de um filme Merecia sim uma premiação Que eu não sei nem o que Mas qualquer coisa Valeria a pena aí Que filme maneiro Eu curti Na minha opinião Foi um dos filmes mais interessantes De suspense Que eu vi Até o momento Vamos dizer De 2020 pra 2021 Foi um belo de um suspense Que não te trouxe O desenvolvimento da história Logo no início Tipo com relação ao filme Fuja Que você Meio que do início do filme Você já sacava a parada E da metade pro final Você já sabia Sobre tudo que iria acontecer E sobre o plot Misterioso Que deveria ter sido Guardado mais As sete chaves Diferente de Fuja A espreita do mal Foi totalmente diferente Com uma abordagem Muito mais segura E madura Que vocês conseguem entender Tudo que aconteceu No final E todo esse estresse Que acontece Por conta da família E por conta de um Possível triângulo amoroso Do que existe Da Jack É espetacular Porque vai acontecendo Uma rede de informações Uma rede de De conflitos E que você Vai assistindo Vai recebendo Esses suspenses Vai recebendo Essas pistas E você começa A suspeitar de um Começa a suspeitar de outro Começa a ver Que você tá errado ali Começa a ver Que você tá errado aqui Pega a verdade Só no final Quase que Absolutamente no final Toda explicação acontece E você fica Realmente arrepiada Com o que A história Traz A tona Todo um passado Que é basicamente A cereja do bolo Que vocês precisariam ter Pra completar Um dos melhores Filmes de suspense Que eu já assisti Até o momento A direção desse filme Eu fui buscar É pelo Adam Randall Então galera Fiquei muito feliz Vou prestar mais atenção Sobre os filmes Que são dirigidos Por ele Fiquei realmente Impressionada Tem também a participação Do ator John Tannen Que é o Greg Que faz o policial Investigativo Junto com o seu amigo Também que participa Dessa investigação Que estava presente Nas investigações Anos atrás Sobre os primeiros casos De desaparecimento Dessas crianças E tem também A interpretação Por Ellen Runt Que é a Jack Que galera Ela já ganhou um Oscar Também E realmente Que interpretação Ela está totalmente diferente Eu me surpreendi um pouco Com a sua fisionomia Mas ela ainda está impecável Com a entrega Das informações Que eram necessárias Para que o filme Pudesse ser incrível Então Essa é a indicação Que eu faço para vocês Se eu fosse dar uma nota Eu daria para esse filme Em nove e meio O filme está tão bom Que tinha tanta informação Que poderia ser De repente Desmembrada Que se fosse De repente Um seriado De quatro episódios Para poder trabalhar Mais o passado Que aconteceu Anos atrás Sobre os suspensos Que estavam acontecendo Eu acho que aí Eu daria um 10 Porque eu queria Ver um pouco mais Sobre todo esse plot Que eles desenvolveram Nesse filme Rapidinho Rapidinho Para, para, para Só uma coisa Que eu quero falar Com vocês Galera Alerta de spoiler Que eu quero dar Uma teoria aqui para vocês Alerta, alerta, alerta De spoiler Se vocês não quiserem assistir Desse ponto aqui Então já desliga E eu me despeço De vocês Tá bom? Olha só Novamente Alerta de spoiler Aqui para vocês Queria muito Eu ia já me despedir Mas eu acho que vale a pena Passar para vocês o seguinte Tem como uma teoria Que eu achei interessante O seguinte Como eles mostram Que existe dois rapazes Que sobreviveram A essa situação Tem um menino Que ele tem o rosto Deformado Desde a época Que ele sofreu O atentado E tem um outro rapaz Que é o rapaz Que vai com a vingança Em busca De quem realmente Estava envolvido ali Não só sabia Desde o início Quem era o envolvido Mas que ele já estudava Todos os caminhos E os envolvimentos Que existiam Entre o Greg Que é o policial investigativo E ele estava realmente À espreita Desse mal E pelo que dá a entender Que quem está à espreita Do mal É o menino Que sobreviveu E que guardou A sua identidade Tem a questão De ele ter ido Que poderia ter sido Um acaso Mas não foi Foi tudo muito bem Pensado e calculado Mas eu acredito Que isso já deve ter sido Pensado bem antes Mas muito antes Desde que ele sobreviveu Até a idade atual Que ele deve ter ficado ali Calculando Tudo que ele poderia fazer Eu acho até Que ele poderia ter feito mais Mas ele acho que Teve um cuidado Muito grande Em executar cada ação Será que ele já sabia Desde o início Ou ele simplesmente Já estava tendo Esse estudo Por trás do Greg Para saber Cada caminho E cada intenção Que ele poderia ter Na minha opinião Ele sabia Mais ou menos Que era o Greg E ele meio que Foi percebendo isso Conforme o convívio Que ele teve Na casa desse cara Eu acho que ele não Tinha certeza Imediata Ele precisou Ter a certeza No momento Que o Greg Expôs Essa Máscara dele Quando Ele atacou O affair Da Jack Da sua esposa Então A minha teoria É que ele não sabia Exatamente Que era o Greg E meio que Precisou Confirmar Essa situação Galera Então é isso Muito obrigada Por vocês terem assistido Até aqui Não se esqueçam De curtir De comentar De se inscrever E de ativar o sininho Para não perder As notificações De vídeos novos Aqui no canal Que nem manda Ó Confiram sempre As nossas playlists Aqui Para vocês ficarem Sempre atentos Das informações Das críticas Das considerações Sobre os filmes Séries e animes Um beijo E até a próxima Pessoal Tchau Tchau Tchau